Boa tarde, pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal. Deixa eu arrumar aqui. Hoje eu vou falar sobre as máscaras que prometem crescimento para o seu cabelo. Como eu estou numa fase que eu quero que o meu cabelo cresça, gente, então eu vou falar sobre as máscaras que eu comprei que auxilia no crescimento para o cabelo. Promete crescimento, né? Uma que eu usei e eu achei que ela, além de proporcionar o crescimento, que ela ajuda no crescimento, ela reduziu a queda capilar, foi a banho de creme anti-queda da Bio-Extratos. Gente, essa máscara é um quilo e ó pra vocês verem o tanto que eu já usei ela. Eu tenho ela na versão menor, mas eu gosto de sempre, quando eu vou fazer vídeo, usar a versão maior pra vocês verem que eu realmente uso ela bastante, ó. Eu comprei essa máscara e ganhei a outra. Eu paguei nela R$56,00, gente, mas é um quilo, deixando bem claro que é um quilo. Ela é anti-queda, entra na etapa de hidratação e auxilia no crescimento de cabelo. Ela contém o jaborandio, o alecrim, o quilaia, vitaminas A, B e E. Então, pra mim, tá super aprovada, principalmente no quesito anti-queda, tá, gente? Ela é anti-queda e ainda auxilia no crescimento dos cabelos. Ela ficou pra mim em sexto lugar. Agora, em quinto lugar, eu coloco a Nutri e Cresce Bambu. Bambu Nutri e Cresce, da Pantene. Ela contém óleo de rícino mais cafeína. É uma máscara nutritiva, tratamento reparador de queratina. Então, pra mim, ela entra na etapa de nutrição. Gente, eu já usei muito, muito mesmo essa máscara. Olha como que já tá lá bem no finalzinho. O porquê pra mim ela entrou na etapa de nutrição? Porque ela contém óleo de rícino. Ela realmente auxilia no crescimento do cabelo, né? Tá escrita aqui claramente, Nutri e Cresce. Eu acho que ela ajudou muito no crescimento do meu cabelo. Porque ela ficou em quinto lugar. Porque, gente, é... Ela ficou em quinto lugar pelo cheiro. Que eu achei que não teve cheiro nenhum no meu cabelo. Ela realmente fortalece o cabelo. Ela realmente ajuda no crescimento. Ela é uma máscara muito nutritiva. Muito mais do que eu imaginei. Mas, assim, não tem cheiro nenhum, né? Deve ser um... Por causa do bambu, né? A composição do bambu tá muito grande aqui. E ela é zero sulfato. E não contém parabéns. Então, pra mim, ela ficou em quinto lugar. E eu não lembro quanto que eu paguei nela. Mas ela é uma máscara de 600 gramas. Em quarto lugar, que eu gostei muito... É... É tratamento nutritivo também, gente. Desses todos que eu tô falando aqui pra vocês. Até agora, de hidratação, só foi o Antiqueta da BioStratus. Esse é tratamento nutritivo. Está bem escrito. Aqui, pra vocês verem. Então, assim, ela é da Iosev. Cachos longos dos sonhos. E promete salvar os seus três últimos centímetros de cabelo. Ela nutre profundamente e dá brilho nos cabelos cacheados. Ela contém o ácido hialurônico e óleo de rícino. Então, a maioria dos produtos que contém óleo de rícino, né, gente? Não precisa ser especialista em... Hum, o cheiro é maravilhoso. A maioria dos produtos que contém óleo de rícino, gente. Ninguém precisa ser especialista de cabelo para saber que a maioria dos produtos que contém óleo de rícino auxilia no crescimento do cabelo. Eu já passei óleo de rícino puro no meu cabelo. E eu achei que ajudou muito no crescimento e no preenchimento capilar. Então, essa pra mim ficou em quarto lugar. Em terceiro lugar, pra mim ficou uma das minhas queridinhas, a Força Com Pimenta da Bio Extratos. Eu fiquei muito louca pra comprar essa máscara. Na verdade, eu não comprei, né, gente? Tá escrito bem aqui, ó. Bem grande. Venda proibida. Eu comprei, na verdade, o comprimidinho que ajuda no fortalecimento dos fios e acelera o crescimento e dá brilho extremos no cabelo. A vitamina, no caso, né? E veio de brinde a máscara de 230 gramas. Ativa a circulação sem irritar o couro cabeludo. O cheiro é muito gostoso. Não lembra aquele cheiro de pimenta forte. E acelera o crescimento capilar. Gente, como é uma máscara que não se pode ser usada todos os dias, né? Então, assim, ela é reconstrução. Ela entra na etapa de reconstrução. Eu achei, sim, que ela acelera o crescimento do cabelo. Eu achei que ela promove um brilho extremo no cabelo. E entra na etapa de reconstrução. Só pode ser usada de 15 em 15 dias. Já tem um tempo que eu não uso ela, né? Tenho que voltar a usar. Ativa a circulação sem irritar o couro cabeludo. Tem o pH de 4,0. E é uma máscara maravilhosa que você pode usar ela. E não tem a necessidade de usar o condicionador. E vocês vão amar muito, com certeza, essa máscara. Em segundo... Ela entrou em terceiro lugar, tá, gente? Em segundo lugar... É uma máscara que foi lançamento desse ano. Ela tem o By Capil. É o Match Sense, o Boticário. O porquê ela ficou... Em segundo lugar tem uma explicação, tá, gente? Ela foi realmente projetada, elaborada para o crescimento, reduz em até 44% a quebra, nutre e fortalece o fio de dentro para fora. Essa é a proposta dela. O porquê eu coloquei ela em segundo lugar? Gente, que cheiro gostoso. O Prodúcio Match do Boticário sempre tem esse cheiro muito bom, né? Eu coloquei ela em segundo lugar porque é uma máscara que eu não usei ela várias vezes. Eu usei ela só duas vezes. Então, assim, eu não posso dizer, ai, cresceu o cabelo. Usei só a máscara e o leave-in e o tônico, né? Não usei o shampoo e o condicionador. E as pessoas, eu ouvi dizer na internet que ela necessita do uso de condicionador. Quando eu passei ela a primeira vez, eu não senti a necessidade do uso do condicionador, não. Na segunda vez, que eu usei ela pela segunda vez, eu senti a necessidade do condicionador. Então, assim, com certeza quando eu usar ela a terceira vez, eu vou usar com certeza o condicionador nos cabelos, sim, para condicionar. Então, assim, para mim ela fica em segundo lugar porque foi lançamento. Eu amei muito o cheiro. Eu não usei o shampoo dessa linha, mas o resultado dela é comprovado após 30 dias de uso. Eu usei ela só duas vezes, então eu não tenho uma, assim, uma opinião formada sobre ela. Se ela realmente cresce o cabelo. Eu coloquei ela em segundo lugar porque ela é lançamento, o cheiro é maravilhoso e eu espero que ela cumpra a proposta que é crescimento capilar, né, gente? É o mínimo que a gente espera de um produto, é que ele cumpre o que ele promete. Então, assim, eu coloquei ela em segundo lugar por causa do cheiro e porque eu amo produtos do Boticário, né? Se é para falar de amor, vamos falar de produtos do Boticário. E em primeiro lugar, não poderia ser outro, né, gente? Desde quando eu usei essa máscara, eu realmente me apaixonei por ela. Eu me apaixonei pela proposta dela, pela marca. Em primeiro lugar, com certeza, fica a Cavalo Forte da Haskell, que ela promete força, brilho e crescimento. Gente, quando eu usei pela primeira vez, eu já senti a potência dessa máscara, porque ela é simplesmente maravilhosa. Ela entra na etapa de reconstrução. Não recomendo vocês usarem todos os dias, mas que máscara maravilhosa. Ela dá uma leveza nos cabelos. Ela promove, assim, força, brilho e crescimento. Ela entra na etapa de reconstrução. E ela é muito, muito, muito boa. Eu comprei um quilo dela, não me arrependo. Gente, por ela ser uma máscara de reconstrução, parece que tá toda aqui dentro do pote. Mas não, gente, eu já usei ela umas três vezes. A marca Haskell me conquistou. Esse lançamento aqui, eu não sei em que ano ela foi lançada. Mas é claro que eu comprei ela fora do ano de lançamento. E ela foi dermatologicamente testada. Possui o pH 3,5. Ela contém biotina mais pantenol mais queratina. Entra na etapa de reconstrução. É uma máscara maravilhosa. Você precisa conhecer essa máscara. E por isso ela fica em primeiro lugar. Gente, eu vou falar sobre uma máscara que eu tinha esquecido. Que ela também auxilia no crescimento capilar. E como hoje é pra falar sobre crescimento capilar. Ela também entra. Eu colocaria ela no terceiro lugar, tá, gente? Eu colocaria ela no terceiro lugar. Ela, pra mim, só perde pra Cavalo Forte. E pra Maticiense do Boticário. Ela é da Haskell também. Ela é uma máscara de hidratação. Ela realmente entra na etapa de hidratação. Ela auxilia no crescimento e serve pra cabelos opacos. Se o seu cabelo está opaco, sem brilho. Você precisa conhecer essa máscara. Eu colocaria ela em terceiro lugar. O pH dela é de 3,5. É uma máscara e uma marca que eu amei conhecer. Ela entra na etapa de hidratação. Mas, gente, que máscara maravilhosa. O cheiro dela é um cheiro muito gostoso. E ela promete tudo o que ela está falando. E a hidratação dela é perfeita. Gente, meu cabelo, que não é fã de hidratação, super amou essa máscara. Então, pessoal, essas foram as máscaras que eu usei e uso para crescimento capilar. Porque o meu foco aqui, principalmente o foco deste canal, além de eu estar passando pela transição, o meu foco é crescimento capilar. Se você está procurando crescimento capilar, você está no canal certo. E é isso aí, pessoal. Essas são as máscaras que eu usei. Use e recomendo para crescimento de cabelos. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau e se inscreva no meu canal.